Bom pessoal, quero trabalhar com vocês as soluções que contém íons dissolvidos. Vocês podem observar aqui uma solução que existem partículas dissolventes representadas por essas bolinhas verdes e tem íons, íons positivos e negativos, certo? Estão marcados aí então com o sinal mais e o sinal menos. Todos percebem que isso aí é um material no estado líquido, certo? Pela movimentação das moléculas. Talvez poderia ter um pouco mais de moléculas aqui nesse líquido, nessa simulação, mas já serve assim para o nosso objetivo. Então, pergunto, essa solução, ela poderia conduzir a eletricidade? O que que tu acha? Pois é, ela pode conduzir sim, desde que você aplique uma voltagem, ou seja, uma diferença de potencial. Digamos que bem para a direita e bem para a esquerda, existem para cada lado uma placa elétrica, uma placa de metal que nós vamos carregar ela eletricamente. Vamos aplicar um potencial. Vou gerar aqui uma intensidade no campo elétrico, não muito grande nesse momento. O que acontece? Percebe que os íons começam a andar. Esse é o ponto. Os íons, sendo polos elétricos, eles não são dipolos, eles são polos sozinhos, entendeu? São monopolos, como a gente chama. Eles estão livres para ir na direção do campo elétrico. Então, deve existir uma placa negativamente carregada à direita. Vocês percebem que os íons positivos estão todos indo para a direita? Por outro lado, deve ter uma placa com carga positiva à esquerda, porque os íons negativos estão vindo para a esquerda. Então, o resultado aqui, você tem duas espécies químicas, o cátion e o ânion, e ambas estão se movendo e elas estão, então, gerando uma corrente elétrica. Estão possibilitando que exista uma corrente elétrica, certo? O que vai acontecer se eu aumentar a voltagem? Ou, em outras palavras, se eu aumentar o campo elétrico aplicado? O que você acha que vai acontecer? Pensou que vai ir mais rápido? Exatamente. Os íons vão ir mais rápido na direção em que eles estavam já se movendo. Então, aumenta a intensidade da corrente. Certo? Se não houvesse íons na solução, se eu colocasse apenas umas moléculas polares, o que teria acontecido? Bom, não teria acontecido muita coisa, certo? Porque não teria deslocamento de uma molécula polar. Uma molécula polar teria só se alinhado com o campo. Enfim, é isso.